É ferro e fogo, Mega Man! Ele é puro aço, Mega Man! É ferro e fogo, Mega Man! É ferro e fogo, Mega Man! Ele é puro aço, Mega Man! É ferro e fogo, Mega Man! Vai vencer! Distribuição Columbia TriStar International Television Mega Man Exposição Mundial de Ciências Aço Frio, versão brasileira Bem-vindos à Feira de Ciências do Dr. Light. Esta é uma réplica do laboratório onde eu projetei meu primeiro robô. Oi! Quer um autógrafo? Claro que sim! Vamos ver. Para... Qual o seu nome? É Mary. Ela não pode ouvir, mas pode escrever e ler os lábios. O prazer é todo meu em conhecer você, Mary. Quer meu autógrafo também? Bem, foi um dia longo. Hora de relaxar essas ondas cerebrais com um pouco de Beethoven. Sabem, ele também não podia ouvir. E era um gênio. Puxa, parece que ela sente a música. Sim, ela pode sentir as vibrações. Ela adora todo tipo de música. Então ela vai gostar disso. Eu tenho ingressos para ver Cold Steel. Claro, Mary. Podemos ir todos. Você pode sentir a música? A música? Vá ao monte Shasta. O que há, garoto? Qual o problema? Ei, por que estou indo embora? Mary, espere, volte! Vá ao monte de chasta! Não! Esse som está bom para cachorro. Vamos sair! O que há com esses aparelhos? Alguma coisa errada está acontecendo por aqui. Acho que vou ter uma conversa com essa banda. Vai a algum lugar? Sparkman! É um desfrazer. Poder! Plasma! Do que você está rindo? Você errou feio. Tem certeza disso, Spark? Talvez você possa esfriar, Sparkman, mas eu sou muito quente para você. Bele tiro, Gemini Man! Agora é minha vez de dar um giro. Bela tentativa, mas agora é a minha vez. Hora de contra-atacar. Eles sumiram, mas o que estavam fazendo aqui? Mega, todo mundo foi embora, até a mãe de Mary. Algo estranho está acontecendo. É, e eu tenho um palpite de que Cold Steel tem alguma coisa a ver com isso. Que nada! Eu não acredito nisso. É, amigo Mega, você foi legal ao expulsar esses imbecis e estraga-festas. Estavam atrás da gente. É, cara. Você salvou nossas peles. E como agradecimento, queremos lhe oferecer este pequeno presente. Oh, uau! Sua música nova? Isso é muito legal. A gente se vê por aí, amigos robôs. Mary! Você está aí? Eu estava preocupada. Encontrou a sua mãe? Tudo bem. Vamos encontrá-la. Fique perto de mim. Música controladora da mente. Eu devo admitir, doutor. Essa ideia é realmente terrível. Sim, eu sei. E quando o doutor Light ouvir aquela música, vai se tornar meu robô pessoal também. Agora vamos interferir nas estações de rádio locais. E arrebanhar o resto de meus robôs pessoais. Vá ao Monte Shasta. Vá para o Monte Shasta. Excelente. Minha torre de transmissão vai ficar pronta em tempo recorde. Gutsman, estão chegando mais robôs humanos. Ainda precisamos de mais material para a construção. O quê? Impossível. Onde eu vou encontrar isso? Pensando melhor, eu sei o que fazer. O quê? Então alguma coisa no show fez com que todos se tornassem zumbis. O que quer que tenha sido, com certeza, sobrecarregou os circuitos do pobre Rush. Preciso ouvir essa nova música, doutor Light. É simplesmente demais. Não, obrigado, Roll. Minhas ondas cerebrais ainda estão em sintonia com Beethoven. Eu sei que ele vai gostar quando eu ouvir. Aham, aí está o problema. Parece ter sido causado por uma onda de alta frequência. Aposto que tem alguma coisa a ver com a música do Cold Steel. Acho que tem razão. Se pudéssemos, é o alarme de emergência. Eu vou checar. Não, eu não acredito. Um bombardeiro da marinha está atacando a ponte Golden Gate. Vamos, Rush. Vamos voar. Bem, se eu puder analisar essa onda frequente, talvez um pouco de Beethoven possa me clarear a mente. Ah, preciso ir ao Monte Shasta. Doutor Light? Doutor Light, para onde vai? Ele se transformou em um zumbi? Precisamos contar para o Mega Man. Segure-se firme. Escute, Rush. É a música do Cold Steel. É a música do Cold Steel. E isso deve colocá-los fora do ar por enquanto. Vamos descer e descobrir o que está havendo. Ei, amigo. Prepare-se para ser empacotado. É você quem vai ser empacotado, Mega Bobo. Você e seu cachorro surdo. Foi demais para você? Sua vez, Mega Man. O Gutsman pode ser forte, mas eu estou em melhor forma. A brincadeira acabou, irmãozinho. Diga olá, os peixinhos. Diga olá, os peixinhos. Vem! 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 Estou perdendo minha energia. Eu preciso sair daqui o mais depressa possível. Sinais claros de uma grande batalha. E eu não vejo o Mega Man por aqui. Rush? Rush, o que ouvi com o Mega Man? Não, não, não. Você afundiu seus chips de novo? Rush disse que o Mega está ferido no fundo da Bahia. Não há tempo a perder. Se o Mega está ferido, vai precisar de carga de energia. Ei, Ed! Chamou o Robo Baby. É o Mega Man. Ele está no fundo da Bahia. E fraco como um caranguejo, aposto. Não se preocupe. Ed! Que ótima visão para os meus pobres circuitos. Oh, Mega todo amarrado. Ed ajuda e alimenta com energia. Isso aqui é a segunda infância. Vamos! Me faça um favor, sim? Da próxima vez, traga um canudinho. O que aconteceu exatamente antes do Dr. Light desaparecer? O Dr. Light ouviu o disco do Beethoven. Mas eu troquei pelo CD do Cold Steel. A música deles hipnotizou o Dr. Light como fez com as outras pessoas. Exceto você, Mary. A teoria do Dr. Light estava correta. A música tem algum tipo de sinal para controle da mente. Mas a Mary não foi afetada porque ela não ouve. Agora eu tenho certeza que o Cold Steel são os robôs do Dr. Willy disfarçados. Droga! Minha banda favorita é um bando de robôs impostores. A única coisa que ainda não sabemos é para onde o Dr. Willy levou todo mundo. Ei! Mary leu os lápis do Dr. Light quando ele deixou o museu. Ele disse vá para o Monte Shasta. É isso! Vamos lá, Rush! Vamos voar! Não se preocupe, Mary. Tenho certeza que sua mãe também está lá. A construção está quase pronta. Excelente! Assim que o Dr. Light completar o amplificador de potência, vamos levantar a torre de transmissão e transmitir Cold Steel para o mundo todo. É... A gente vai fazer a cabeça de todo mundo. É uma montanha muito grande. O Dr. Willy pode estar bem escondido. Há uma madeireira lá embaixo. Vamos descobrir se eles viram alguma coisa suspeita. Seu amplificador de potência está pronto, Dr. Willy. Excelente! Com a sua genialidade sob meu controle, ninguém pode me impedir. Agora, levante o transmissor. Sim, vossa eminência imperial. O que mais posso fazer pelo senhor, ó mestre honorável? Fico feliz por perguntar, meu assistente de confiança e segundo maior cientista do mundo. Ative o gerador de transmissão. Agora, transforme o resto da raça humana em meus robôs pessoais. Aumente o poder para 50 bilhões de watts. Hay um peru? Aumente o poder para 50 milha e semigkar. Pai! ti. Tornando Ativem o sintetizador de voz Agora eu posso transformar minhas palavras em sinais de controle da mente E dar aos humanos o meu primeiro decreto imperial Atenção todos os humanos, destruam o Mega Man quando o virem Com licença, senhor, o senhor viu alguma coisa estranha por aqui ultimamente? Como zumbis de olhos arregalados ou música heavy metal ruim? Não há nada por aqui, além de céu azul, grandes árvores e boa música country Destruam o Mega Man! De novo, de novo, não! Acho que é hora de dançar Mega! Olho de boi Mega, cuidado! É melhor dar um rasante Mega, Mega! De novo, de novo, mensagens! Uhul! Nós voltamos ao Mega Man Parece que desta vez eu não vou conseguir sair inteiro Mega Man foi destruído Não conte com isso, amigo Destruam o Mega Man E agora? Como vou fazer para não machucar nenhum deles? É a nossa chance de sair daqui Cadê o Rush? Venha, Rush! Vamos voar! É, eu estou aqui! Isso mesmo, garoto! Ele está sintonizando o sinal do Dr. Willie Está vindo do outro lado do topo da montanha Então é isso! O Dr. Willie construiu um gigantesco radiotransmissor Aposto que ele está transmitindo Cold Steel para o mundo todo E transformando as pessoas em robôs humanos Eu tenho força suficiente para derrubar o topo daquela torre Isso vai colocar o controlador de mentes do Willie fora de serviço Olhem! É a sua mãe Não se preocupe, ela ficará bem Precisamos tirar os humanos do caminho para que eles não se machuquem quando eu destruir a torre Nós cuidaremos disso, irmãozinho Ei, vocês! Mega Man foi para aquele lado Vamos levá-los para longe para que Mega possa fazer seu trabalho Ok, vamos dançar Cold Steel? Então eles também estão sob o comando do Dr. Willie? Eu tinha certeza de que eram robôs Precisa de ajuda, Mega Man? Sim, obrigado Ok, garotos robôs Vamos deitar e rolar Eu sabia Eu vou ficar muito chocado ao acabar com você, Mega Asno Cuidado, Rush Vamos lá Toque uma canção para mim E que tal um verdadeiro metal pesado, Mega Man? Madeira! Prepare-se para queimar, Mega Sopa Então venha me pegar só para raio Qual o problema, Spark Man? Perdeu o jeito, é? Não! Pare! Eu poderia pegar emprestado suas armas, colegas? Acho que isso quer dizer sim Agora eu posso subir pela torre e explodir aquele transmissor É Mega Man! Ele está tentando destruir minha torre! Impressa ou não! Vamos esmagar aquele Mega Verme Mega Man, hora de aparar suas asas Você já era Mega Man? Não antes de eu te dar alguns tremores, Gutsman Feliz aterrissagem Não! Alguém impeça aquele robô! E para acabar com o serviço do Willy? Curto circuito! A torre inteira vai desabar! Uau! Não devemos subestimar o poder plasma Não, 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 não! Minha torre! Tudo culpa desse robô! Oh, por que eu estou rodeado de idiotas? Talvez porque seja tudo que você sabe construir, Dr. Willy Rush, aqui, garoto, aqui em cima! Bom, rapaz Agora nós vamos cuidar do Willy Muito bem Está chegando a hora da batalha Não! Lembre-se do meu ditado Aquele que transmite e dá o fora Vive para transmitir uma outra hora Eu ainda tenho o pequeno controlador de mentes Vamos embora e começaremos tudo novamente Em alguns minutos eu vou iniciar a transmissão de novo Ei, doutor, você não tem tanto tempo Eu vou soprá-lo do céu Pena à tábua, Rush Nós temos que despistá-los Árvore seca, Rush Aposto que aquele túnel tem uma saída Derrubem-no Nós o perdemos Surpresa Oh, fomos atingidos Abandonem a nave Nós não os pegamos, garoto Mas eles tomaram um belo de um banho Você ainda é o herói dela, Mega Man Você também é uma heroína, Mary Mas e quanto ao Willy? Ele fugiu Não se preocupe Eu tenho um jeito perfeito De bloquear o seu sinal de controle da mente Ouçam isso Stay tuned We'll be right back Back after these messages We'll be right back We'll be right back